Fala, pessoal, tudo bem? Muito bem-vindos ao canal Finanças 101. Aqui é o professor José Marcos, já deixe seu like no vídeo, ative o sininho para receber as notificações e siga o nosso canal. E no vídeo de hoje, a gente vai entender os principais componentes de um fundo de investimento. A gente vai entender o que é o PL, o patrimônio líquido, o equity, o capital próprio de um fundo. E basicamente a diferença entre os ativos, os investimentos, as aplicações desse fundo e seus passivos, suas taxas e despesas operacionais. A gente vai entender o que é uma cota, o que é uma coraçãozinha desse PL. A gente vai entender o que é retorno de um fundo de investimento, dado basicamente pela variação do preço, da cotação, do valor das cotas. A gente vai entender que um fundo tem um regulamento, que é um documento que traz toda a regra de funcionamento desse fundo, a sua estratégia de investimento, dentre outras informações super importantes que vão regir o funcionamento do fundo. Um fundo também tem um prospecto, que é um resumo das principais informações desse fundo. Um fundo também tem um termo de adesão, que é um certificado, é um documento que atesta que o investidor e o cotista leu as regras de funcionamento desse fundo, conhece os riscos e retornos envolvidos nesse investimento. E o fundo também tem taxas, claro, taxa de administração, taxa de performance, pode ter taxa de entrada e de saída também. Então, vamos lá? Características, outras informações. O que compõe um fundo? O PL dele, ativo, que é a carteira, menos passivo, que são as despesas, igual ao PL do fundo, certo? Cota é uma fração do PL, tá? É uma fraçãozinha do PL. Então, o valor da cota é o PL, como a gente já viu, dividido pelo número de cotas, é igual ao valor da cota, beleza? E a cota, ela é marcada a mercado diariamente. Então, diariamente, o fundo reporta qual que é o valor da cota. É o valor de mercado, ele atualiza o valor da cota, certo? Com base na carteira e nas despesas aí do fundo, tudo bem? Retorno, retorno a gente já sabe calcular, né? É a variação percentual, tá? Ou pode ser variação em dinheiro, está medindo o retorno em dinheiro. Bem, valor final sobre valor inicial, menos um. Ou, se você quer em dinheiro, valor final menos valor inicial da cota. Quanto que você teve aí de retorno. E aqui cabe um adendo. A rentabilidade, o retorno de um fundo, ele pode ser dado, sim, em função do ganho de capital, né? Da valorização das cotas, como a gente acabou de ver. Mas ele também pode ser dado em função dos proventos recebidos. Por exemplo, dividendos, rendimento das cotas de fundos imobiliários, por exemplo. Então, ganho de investidor do cotista, ou ele vem de valorização das cotas, ganho de capital, ou ele vem de proventos recebidos e distribuídos. Regulamento do fundo. Já falamos sobre isso. Ele está disponível a todos os participantes, junto com o prospecto, já vamos falar dele. É o documento que constitui o fundo. É ali no regulamento que a gente vai ver como que o fundo vai funcionar, como que ele vai operar. É no regulamento que a gente vai ver as regras básicas de funcionamento do fundo. E outras informações, quem é o administrador, quem é o gestor, quem é o custodiante, tá certo? Se o fundo é aberto ou fechado, ele já vai falar sobre isso. Qual que é o prazo de carência de liquidez? Qual que é a política de investimento? Quais são as taxas envolvidas? Os custos para quem investe? Vai ter taxa de administração? Vai ter taxa de performance? Vai ter taxa de ingresso ou de saída do fundo? Beleza? Como é constituído a Assembleia Geral dos Cotistas? Qual que é o público-alvo? Como que vai ser divulgadas as informações, tributação, gestão de risco, etc. É no regulamento que a gente vê todas essas regrinhas, tá? E o regulamento, como a gente já viu, ele é distribuído, ele está disponível para os participantes junto com o prospecto do fundo. O que é o prospecto? É o instrumento de divulgação do fundo, das características do fundo, tá certo? Vai falar que tipo de fundo que é, qual política de investimento, quais são os riscos, quais são os direitos e responsabilidades do administrador e do cotista. Beleza? Então o prospecto, ele vai ter informações sobre qual que é o objetivo do fundo, qual que é a sua política de investimento e quais são os riscos envolvidos. O termo de adesão, quando você entra no fundo, você tem que assinar esse termo de adesão aqui, tá? É como se fosse uma certificação que você leu o prospecto do fundo e o regulamento, beleza? Então você está dando o aval, está dando ok, estou de acordo, estou a fim de aderir o fundo, estou ciente da sua política de investimento, dos seus objetivos, dos seus riscos. Está claro? Então você assina isso, virtualmente ou não, mas você assina isso, pode ser virtualmente, como eu disse, é uma assinatura eletrônica, atestando formalmente que você recebeu e leu e tem ciência de como funciona o fundo, do seu regulamento, do seu prospecto e, consequentemente, das taxas, das suas responsabilidades, dos custos e riscos envolvidos. As taxas geralmente aplicadas para investimento em fundo, a taxa de administração, a taxa de administração geralmente é um valor fixo sobre o PL, está claro? E é independente do resultado do fundo, então ele é uma taxa sobre o valor que você aplicou e não depende da performance do fundo, tá? Para isso, a gente tem a taxa de performance. A taxa de performance, como o próprio nome já diz, ela baseia-se na performance do fundo, na performance do gestor do fundo, está claro? Essa taxa de performance, ela é cobrada quando o resultado de um fundo excede um determinado índice, tudo bem? Olha um exemplo aqui para a gente. Se a taxa de performance estabelecida for de 20% sobre o Ibovespa, isso quer dizer que vai ser cobrado 20% de taxa de performance sobre o rendimento que exceder o Ibovespa em um determinado período, tá? Então aqui a gente tem o Ibovespa, vamos supor que o fundo teve mais rentabilidade que o Ibovespa. Sobre essa rentabilidade extra aqui, vai incidir a taxa de performance. Certo que você pode ter ainda o que a gente chama de taxa de entrada ou taxa de carregamento, mais conhecido como taxa de carregamento. O que é essa taxa aí? Ela é cobrada no momento que você ingressa no fundo, tá? Talvez para cobrir coisas operacionais e burocráticas aí da gestão do fundo. Então sobre essa taxa de entrada ou taxa de carregamento é o seguinte, ó. É como o que a gente fala, né? Brincando. É um pedágio na ida. Então para colocar alguém novo no fundo, podem haver algumas despesas operacionais, né? O gestor vai ter que comprar ativos, vai ter que investir aquele dinheiro, vai ter que registrar o cara no sistema, etc e tal. Embora cada vez menos comum a cobrança dessa taxa, ela ainda pode desistir. E como eu disse, é um pedágio na ida. Ela incide sobre o valor investido. Então vamos supor aqui que a gente tem um investimento a ser feito num determinado fundo da ordem de 10 mil reais. Ou 10 mil dinheiros. E vamos supor que essa taxa aqui seja de 5% sobre o valor investido. Fictício esse número. 5% aqui. Portanto, essa taxa vai ser equivalente a 500 reais. Ou 500 dinheiros aí. Para justamente cobrir algum gasto operacional com a inclusão de um novo membro, de um novo cotista, de um novo investidor no fundo. Portanto, a aplicação que vai ser efetuada efetivamente não vai ser 10 mil, porque tem essa taxa. O que vai ser aplicado vai ser a diferença, né? A aplicação efetiva, o investimento líquido efetivo que vai ser concretizado vai ser 9,500 dinheiros ou 9,500 reais aí nesse caso. Líquido dessa taxa de entrada, dessa taxa de carregamento. E pode haver também uma taxa de saída. Então tem fundos que não tem liquidez imediata. E você não conseguiria, ou não pelo regulamento, pelo prospecto, você não estaria permitido a sair antes de um determinado período. Para sair, eles podem te cobrar uma taxa de saída. É uma penalização para o cotista por sair antes. Como se fosse para proteger o patrimônio do fundo. Para ninguém ficar tirando dinheiro e o fundo ficar descapitalizado, pode ser cobrada uma taxa de saída aí. E essa taxa de saída, além de ser um desincentivo para o cotista sair do fundo, né? Proteger o patrimônio do fundo. Quando algum cotista sai do fundo, o gestor vai ter que vender ativos, pode ter algum gasto operacional para tirar esse cotista do fundo. Então pode ser cobrada essa taxa. Mas também, cada vez menos comum a cobrança de taxa de saída. E essa taxa é um pedágio na volta. Então ela vai incidir sobre o valor de resgate. Não importa se o investidor teve ganhos, teve valorização da sua cota ou teve perdas, teve desvalorização da sua cota. Essa taxa, ele incide sobre o valor de resgate. Então vamos supor que um determinado cotista, um determinado investidor queira resgatar. E aqui é o valor integral do resgate. Qual é o valor que vai ser resgatado? Vamos supor que ele queira resgatar 12 mil reais ou 12 mil dinheiros. Então isso já está contando ganhos e perdas aqui dentro, tá? É o valor total do resgate. E vamos supor que essa taxa de saída seja também de 5%, um valor fictício, só para ilustrar aqui. Então essa taxa vai ser igual a 5% de 12 mil, que é o valor do resgate. 600 dinheiros aí. E o que vai acabar indo para o bolso do investidor antes da dedução dos impostos é essa diferença. É o líquido dessa taxa de resgate, que é o pedágio na volta, sempre sobre o valor integral do resgate. Ou seja, nesse caso, o investidor vai receber bruto, antes do imposto de renda, 11,4%. Então tá aí, taxa de entrada, carregamento, pedágio na ida, na entrada, sobre o valor investido e taxa de saída. É o pedágio na volta, sobre o valor de resgate, contando ganhos e perdas aí. E o valor das cotas, o valor do patrimônio líquido, já está líquido, já está deduzido, já está descontado dessas taxas. Vamos lembrar que as taxas, elas acompanham o passivo do fundo. E o seu patrimônio líquido é justamente a diferença entre os ativos, os investimentos, as alocações, a carteira de investimento, aplicações do fundo, menos os passivos. Portanto, novamente, o valor do patrimônio líquido e o valor das cotas já estão líquidos e deduzidos dessas taxas. É isso aí, pessoal. Espero que tenha ficado mais claro quais são os principais componentes de um fundo de investimento. O que é o patrimônio líquido de um fundo? O que é uma cota? Como que a gente apura? E o que é retorno de um fundo de investimento? O que é o regulamento de um fundo? O que é seu prospecto? O que é um termo de adesão? E quais são as principais taxas envolvidas na aplicação em fundo de investimento? Se você gostou, já deixe seu like no vídeo, ative o sininho para receber as notificações e seca o nosso canal. Até a próxima. Tchau, tchau!